A saudade já tá me matando, eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada, fica grande a saudade, bebê A saudade já tá me matando, eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada, fica grande a saudade, bebê E não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena, mergulhando em naves de surpresa Fazendo pela minha casa algum tiquim Então diga pra mim, você também sofria sim Eu tô em meio a quarentena, mergulhando em naves de surpresa Fazendo pela minha casa algum tiquim Então diga pra mim, você também sofria sim Então diga pra mim A saudade já tá me matando, eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada, fica grande a saudade, bebê A saudade já tá me matando, eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada, fica grande a saudade, bebê Não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena, mergulhando em naves de surpresa Fazendo pela minha casa algum tiquim Fazendo pela minha casa algum tiquim Então diga pra mim, você também sofria sim Eu tô em meio a quarentena, mergulhando em naves de surpresa Fazendo pela minha casa algum tiquim Então diga pra mim, você também sofria sim Então diga pra mim Então diga pra mim, você também sofria sim Então diga pra mim, você também sofria sim Seu amor, que as dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Seu amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás, fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão Pra minha razão Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Seu amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás, fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão E dar ouvidos pra minha razão Pra minha razão Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi e no momento em que eu mais precisei Você se foi e no momento em que eu mais precisei Mas esse jogo foi eu quem virei Esse é o meu sean Certo, rota, bim, 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 Guilherme Teclas Música Música